Fala pessoal, tudo certo? Bueno, quero falar hoje sobre acessórios, acessórios SW4. E eu quero falar assim sobre os acessórios disponíveis que tem e os que eu acho legal e até gostaria de saber a opinião aí de quem me acompanha ou gosta do assunto da SW4, quais acham que ficaria bacana na SW. Bom, eu vou começar pelos que eu conheço e me lembro, os acessórios disponíveis. Então, tem aqui o front bump, que eu acho que é esse que é o nome, que vai aqui, vai aqui na frente e pega aqui, né? Pega ali, tapando a placa aqui. Não, que adiante alguma coisa também. Mas enfim, então tem o front bump. Esse é um que eu vou ser sincero, eu até fico afim de colocar. Às vezes eu olho umas na rua com esse acessório e penso que ia ficar interessante. Não sei, eu fico às vezes pensando, tem lá na concessionária até para colocar a pronta entrega e tal. Bom, existe também um outro acessório disponível que são umas faixas de proteção. O caminete está suja, continua suja na verdade. Tem umas faixas de proteção que vão aqui, bem aqui assim, na porta aqui embaixo. É uma faixa cromada, sei lá, eu fico na dúvida, eu não colocaria não, tá? Não colocaria, eu acho esquisito. Essa minha aqui, por ser a Flex, ela é aquela que é toda preta na lateral. Existe o acessório da SRX, o detalhe da pestana, desse friso aqui da pestana. Esse friso aqui todo, em toda a volta, ele é cromado. Eu confesso, eu acho muito elegante essa faixa cromada. É uma das coisas que eu penso em fazer nessa, tá? Eu penso em colocar toda essa volta aqui, toda essa voltinha, até lá. Só que assim, eu não conseguiria colocar a original, tá? A original, até já teve gente que me perguntou, em algumas, na região ali das portas aqui, por exemplo, eu consigo colocar, tá? Essa aqui, ó, essa aqui, ela é junto com o banco. Com o banco? Com o vidro, perdão. Ela é junto com o vidro, essa aqui. Essa pestana aqui é junto com o vidro, tá? Então, e essa traseira aqui, eu não sei. Essa aqui, eu acho que essa aqui dá pra trocar. Ah, essa aqui tem até pra vender, tem sim. Então, eu acho muito legal aquele friso cromado que sai na SRX, nos modelos topos de linha, né? Bom, a maçaneta cromada, né? A maçaneta cromada na SRX, ela vem, a maçaneta toda cromada, tá? Mas existe um acessório pra venda que é, não é uma capa cromada que tape toda a maçaneta, tá? Ela é um detalhe cromado que, olha só, essa maçaneta, ela tem ali, ó, ela tem um ressalto, um detalhe, né? Tem esse detalhezinho aqui, ó, interno, olha só, ela vai praticamente até lá. E aí existe uma capinha cromada que pega só essa parte, ela preenche essa parte aqui, ó, e vai até aqui. É só um detalhe, no fundo, ali, ó, aqui assim, fica todo preto igual. Esse daí é um que eu tô pensando seriamente em colocar, né? Eu acho bonito, né? Eu até confesso que, óbvio, que se tivesse a maçaneta toda cromada, eu seria feliz. Mas eu confesso que essa que dá só um detalhezinho cromado e permanece o resto preto, eu acho bonita, tá? Confesso que eu acho mais bonita, tá? Do que a toda cromada. Mas, enfim, esse é um acessório que é disponível, ele é genuíno, tá? Da Toyota. Outro acessório que a gente vê bastante é o quê? Os hacks no teto. Hacks, hacks, sei lá. É aquele acessório que vai ali em cima, tá? Eu confesso que, pra mim, é desnecessário e essa caminhonete, ela é uma caminhonete muito alta, tá? Então, tem alguns shoppings que ela já passa, assim, no limite do estacionamento e com aqueles hacks, provavelmente não passa, né? Eu posso citar dois exemplos de shopping aqui de Porto Alegre que tem essa questão da altura. Ela já passa no limite, né? Na parte dos estacionamentos cobertos. Então, com aquele hack lá, por exemplo, já criaria um empecilho. Eu, no meu caso, como não tem utilidade, eu não colocaria, mas é um acessório disponível, tá? As calhas de chuva, né? Existem as calhas de chuva que, olha, eu, por exemplo, só ando carro de vidro fechado. Não ando carro nunca de vidro aberto. Pra mim, é vidro fechado e ar ligado. Sempre, sempre. Independente se tá frio, se tá quente. Não ando de vidro aberto em carro, né? Tem esse costume. Então, assim, pra mim a calha não seria útil, tá? Talvez seria só pra enfeitar mesmo o carro pra dizer que tem. Mas aí, enfim, eu não gosto nem desgosto. Eu acho assim, não é um acessório útil pra mim, né? Existe um... No caso aqui da minha, existe umas soleiras. A minha tem a soleira já Toyota aqui, ó. Né? Tem a soleira nas portas. Essa aqui até nem é escrita Toyota, tá? Mas existe as soleiras ali, cromadinhas, bonitinhas e tal. Aqui existe um acessório que vai aqui, ó. É um protetor pra essa parte aqui do para-choque. Toda essa parte aqui do porta-malas, né? Pra que quando tu abra aqui e for descarregar alguma coisa, proteja, é um acessório bem interessante. Bem interessante. Eu já vi ele ao vivo e... E ele é interessante, tá? Eu não colocaria, mas ele é interessante, tá? Existe um outro acessório que é assim, ó. Existe essa faixa cromada aqui, né? Vocês estão me vendo ali. E existe um acessório que ele faz essa faixa cromada aqui, ó. E emenda nela ali de novo, tá? Esse é um acessório interessante. Eu já vi, já vi em carros SW4 na rua com esse acessório. E achei bonito, achei bonito. Acho que não fica feio não, tá? Talvez fique um pouco exagerado, né? No caso aqui da minha, que tem toda essa lateral preta, né? Não tem aqueles acessórios cromados das modelos topo de linha. Acho que talvez ficaria exagerado na topo de linha por ter já muito cromado, tá? Mas aí também... Enfim... Enfim, tem vários acessórios. Com certeza eu não vou falar todos, né? Nem sei quais são todos, mas estou querendo falar aqui mais ou menos os que eu conheço. E aí eu quero falar, assim, os que eu tenho vontade, os que eu gosto, né? Eu gosto do front bumper, aquele. Acho que é esse o nome. Aquele que vai ali na frente, eu gosto. Eu gosto, acho bonito, acho interessante. Mas acho bonito mais na Hilux, né? Na picape. Na SW4 eu fico em dúvida se vai ficar bom ou não, tá? O acessório das maçanetas, aquela capinha cromada, mas não é a capa cromada, que é ela que tapa tudo. É só uma capinha cromada aqui, ó. É acessório genuíno, tá? Da Toyota. Essa daí eu acho bonito, tá? Eu tenho vontade do friso, do friso da pestana. Esse cromado em toda a volta aqui, eu acho, é um acessório de fábrica, que já sai de fábrica nas modelos topo de linha, tá? E eu acho, confesso que eu acho muito elegante, eu acho que casa com o carro, fica lindo, né? Só valoriza o carro, né? Ah, existe diversos acessórios, tipo assim, existe um acessório que eu até vi lá na concessionária, tá? Que assim, quando tu abre a porta, tem umas luz cortesia, tem luz cortesia aqui embaixo, nos pés do carona e do motora lá, tá? Cara, só que assim, eu achei muito caro, eu achei muito caro, tá? Me cobraram R$ 1.900 e não sei quantos reais lá pra botar duas luzinhas azul de LED. Que assim, ela é útil, mas é uma luz azul bagaceira pra caramba, pelo amor de Deus. Enfim, existe um acessório que também são essas luzes aqui, elas se projetam no chão, tá? Quando tu abre a porta, tem na internet disponível pra compra. É um acessório caro também, é um acessório muito caro. Eu não me recordo agora muito bem o preço, mas eu acho bacana, tá? Igual, igual, independente de ser caro ou não, eu considero muito legal e eu teria, eu teria esses dois acessórios, tá? Eu até cogito a possibilidade de fazer, fora da concessionária, a questão ali da iluminação nos pés, tá? Do carona e do motorista, porque é muito útil aquilo ali, é muito útil, né? A iluminação das portas, ela também é útil, né? Eu até, eu faria também, né? Eu gosto desses acessórios, né? Eu gosto desses acessórios e colocaria no carro. Mas enfim, tem outros acessórios que eu não gosto, tá? Tem acessórios que eu não gosto, assim, por exemplo, o rack no teto eu não gosto. Pra mim também não seria útil, né? Aquela faixa cromada de proteção embaixo das portas, eu não gosto, não acho legal. Enfim, tem a soleira ali do porta-malas, ali do para-choque. Eu acho, a soleira, eu acho ela bonita, mas não fica interessante no carro, não fica legal. A soleira que vai aqui, né? Que protege essa parte aqui, né? Ah, existe também, agora me lembrei aqui, existe uma ponteira pro escape aqui, ó. Uma ponteira cromada pro escape, que... Que... Cara, ela não é uma ponteira feia, mas eu já vi na rua e não casa muito bem. Então eu também não gosto desse acessório, tá? Enfim, tem uma coisa que eu já comentei a respeito das rodas, tá? E até uma contradição aqui agora que eu vou dizer. Que assim, ó, realmente eu acho o modelo das rodas da SRX mais bonitas que essa. Eu não acho essas feias, tá? Só que eu concordo que, tipo, elas são pequenas pro carro, tá? Olha só, a área 17, olha o tamanho do carro, não fica muito harmônico, né? Então assim, eu cogito, realmente assim, cogito, apesar de já ter dito que eu prefiro pneu, por todas as questões das ruas que nós temos aqui e tal. Mas assim, esquecendo o fator prático do veículo e focando na questão estética, eu colocaria a roda aro 20, tá? Eu colocaria as rodas aro 20, não colocaria as 18 da SRX. Não porque não goste, não porque acha feio, mas acho que a 20 fica perfeita nesse carro. Eu acho que assim, a 17, 18, tipo, a 18 ela é harmônica, tá? A 17 já é pequena demais. Mas a 20 pra mim é perfeita, a 22 eu já acho exagerada. É muito pequena a diferença, mas é uma diferença que faz diferença. Enfim, então assim, pessoal, queria também saber um pouco da opinião de vocês, assim, quem quiser comentar, quem se interessa pelo assunto aí. Tem um pessoal bacana aí que já segue os meus temas aí da SW4, flex e diesel, no caso da abordagem que eu tô dando nesse vídeo aqui, serve pras duas. Eu gostaria de saber quais os acessórios que vocês colocariam. Quais os acessórios vocês acham que eu colocaria, né? Quais que seriam interessantes colocar, né? Eu penso em colocar alguns, né? Às vezes fico na dúvida se ficaria harmônico ou não. Que nem eu penso a pestana cromada em toda a volta do carro, ali embaixo das janelas. Eu acho muito elegante, acho uma faixa muito legal. Mas assim, colocar a original eu não conseguiria. Então, tentaria ver alguém que, de repente, plotasse. Alguém que, de repente, fizesse uma adesivagem nessa pestana aqui, toda na volta dela. O acessório da maçaneta cromada, enfim. Eu gostaria de saber a opinião de vocês. O que que vocês colocaria? O que que vocês acham que fica bacana? Tá, pessoal? Então tá, essa era a abordagem de hoje. Forte abraço!